Oi, sou o Guerreirinho, e auto-elegi líder dos especiais. Hoje quero dizer o quanto o trabalho das tias é importante e salva tantas vidas, inclusive de pets paralíticos como eu. Antigamente eu vivia num lugar improvisado, e só tinha pãozinho duro pra comer. Minhas patinhas ficavam feridas e eu tinha problemas por me arrastar naquele chão irregular. Vivia assim por muito tempo, e quando estava exausto, uma moça pediu ajuda do paraíso, porque ela acreditava que só aqui eu teria chances de uma vida com conforto e cuidados. Eu tinha 6 anos quando vim pra cá, e vivo aqui desde 2017. Em nenhum outro lugar um cãozinho especial duraria tanto, porque precisamos de muitos cuidados médicos. Hoje, como ração adequada, recebo petiscos, faço exames regulares e as tias fazem curativos. Protegem minhas patinhas pra eu não me ferir. Minha baia é climatizada, e uso fraldinhas pra ficar sempre limpinho e confortável. Como sei o quanto esses gastos custam caro pra ONG, já que somos 12 peludinhos que não andam e tem problemas devido a deficiência, hoje quero pedir o apoio de vocês. Toda ajuda é bem-vinda. Nos ajudem com uma moedinha, podemos contar com vocês?